Aqui é o terceiro andar, e do lado tem uma escultura, uma floricultura, 304, tinha esse balcão, uma pia, um fogão que não funciona, mas tem um banheiro, um tanquezinho ali, aí vem essa cama, mais essa cama, o banheiro, muito bom, chuveirinho, Lorenzete, um chiquito, encheu, a pança está pesada ali, mais esse quarto, e a gente só queria um de casal, pega um ventilador, um aquecedor, a televisão, uma varandazinha aqui, e lá do lado de fora tem três restaurantes, é o Piccolo Paradiso, e mais dois, um do lado do outro, lá que eu não lembro o nome, é isso aí, adeus habitare, esse hospital de canela, que me salvou. Tchau. 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 Todo mundo tomando chimarrão. Ah que bonito o vale, está lá o Rio passando. as mesetas são várias as mesetas A mala de cima ficou muito mais bonita. Então a gente vem por aqui. Passa por dentro da mata, não é? É, ah, quero, quero ali em cima. Deixa eu filmar ela. Mamãe, quero, quero. Mamãe, quero, quero. Por que você está me filmando aí? Tem que pagar os direitos. Olha o patinho ali, Lenha. Oi, amigo. Amigo. Já nadou bastante isso aí. Vem. Vem, boa tarde. Olha. Oh. Oh. não tô vai lendo aí falando para mim essa aqui ó não que que tá escrito aqui não tô lendo não a despedida o último abraço teve um motivo o motivo quando eu tava saindo no brasil do brasil a moça a esquerda resolveu em ligar para o brasil está se despedindo de sua família número 3 as dificuldades não é chegado o brasil Uma coisa andando lá, olha na árvore lá, não na última não, perto do, agora escondeu. Um bicho? Está descendo um lagartão. Olha ali. Olha um poelhinho, olha um poelhinho. Olha um poelhinho. Olha outro aqui. Outro ali, olha. Parece um lagarto. Pera da pedra, o senhor falou? Agora essa árvore está, não tem um toco de madeira ali no chão? Lá. Depois dessa, lá no final do lado. Lá fora? Não, é. Depois dessa árvore que está caindo os gases, lá atrás. Olha, vai se mexer. Ah, é um lagarto. 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 Um lagarto. Um lagarto. Queithar. Não se veja. É um. Queithar. Boo. Não é? Um mistério? É bent. Que hérur? Agora vai pra ver. Certo! Um mistério. Putinho. O que é que é o bichinho, né? É o Zimmerman, carpinteiro. Ele é o quê? Bauer. Mexe com o campo. Aquele que trabalha no campo, que é o balcão. Bauer. Faz binde. Olha esse é o sapateiro. Olha lá o sapateiro. Sapateiro é Schumacher. Minha família, a minha mãe, é o sapateiro, né? Tanoeiro. O sapateiro é o sapateiro. Schmid. Em inglês seria Schmid. E o sapateiro é o sapateiro. Foi fundado em 1858, quando uma conversa com o Jantê do Seguro e o diretor da Colônia foi comentado sobre Rerezo Montenegro, que lembrava muito a cidade imperial de Petrofídeo. Ah tá, porque lembra mesmo. Esse é o sopaqueiro, não é? Esse é. Olha lá. Schuster, ou então Schumacher. Essa era a família da minha mãe, todo mundo era sopaqueiro. Curtidor. Gerber. Eu acho que a minha bisavó aqui era alemã, não é? Era o que você falou? Porque era... Era a vó da minha mãe. Kaufmann. Geschäftsmann. Mas não tem mais ninguém pra contar a história. Ah, isso aqui é uma pena, né? Tem mais ninguém que viu. E agora, hein? ali é o 20. Vamos pegar. 20. 20. Antônio Maria Feix. José Neumann. Sênior. 22. A esse é o 23. Wenzel Waslavik. Não, Wenzel Waslavik. Ele tinha que ter sido alemão, né? Porque eu gosto tanto de ele. Ele tinha que ter sido alemão, né? Eu gosto tanto dele. 25, 26. 27, cadê? Ali. Hermann Depp. 28. Florian Zeibt. Josef Hilbrand. 30. Tenente-Coronel Alfred Steglich. 31. Christian Speer. 32. Luiz. Christoph Heckler. 33. 35. 35. 36. 36. 36. 37. 38. 38. 39. 40. 40. 40. 40. 41. 42. 40. 40. mais um. 35. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 35. 35. 36. 36. Que bonito esse estátua de rosto, né? É. Carl Ackermann. Não tem nenhuma pioneira? Não é possível. Carl Wiesmann. Mais um pouco ele era o homem sábio. Aí seria Weissmann. Eduard Janel. Nossa, ficou esquisito o olho dele. Carlos Altheider. 41. Ah, tem mais aqui. 42. Ué. Eu peguei o 39. Ulei o 39. Ulei o 39. William Lawrence. Emílio Dinebir. 43. 44. Alfredo Tchel. 44. Alfredo Tchel. Alfredo Tchel. 44. 50. 40. 21. 21. 21. 18. 21. 21. A bocha. A bocha. Bolão. Kegel Spirit. Espírito é jogo de Kegel. Eu não sei o que é Kegel. Será boliche? Parece um boliche. Um buraco. Um buraco? Será caça? Ou era tiro? É tiro ao ovo. É o boliche derivado do bolão. O que? O chimarrão deles? Olha ele. 48. 49. Guarani e chimarrão. O gaúcho e o chimarrão. Esse marrom devia ser para dissolver a carne, tanto que eles comiam. O que é o que é o que é o que é? Ah, não vou beber mais, não. 53. Eu sou 54. Oi. 54, não é? Eu sou 53. Então, eu vou virar 54. Eu nem vi. A coca está indo para fora. É, backofen. Backofen. Geschichten erzählen. E a X-Stand são histórias Ertsalen é contar Engraçado, a gente vai se contar A gente vai contar números Quando a Ertsalen Deixa eu falar Carrinho de lombra Cinquenta e oito Cinquenta e nove E aí, Muxca Sai daí, Muxca Deixa eu aparecer na foto Coisa Filho de Deus é do meu tamanho Sessenta e essa Cadê a plaquinha? Ah, dali Ai, Muxca Pronto, eu vou voltar lá Não, é que eu vou bater a foto Ela pousa Tá de sacanagem comigo Olha ali É só eu chegar Sessenta e um E aí 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 Que lindinho, rapaz. Carregadinho, carregadinho. Como é que pode entrar aqui? Podia ter uma escadinha. Tem uma escadinha, né? Olha lá para você ver os bichinhos ali em pé. Vamos lá. 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 O que é isso, mano? Desce aí. Eu te vi, cara. O que é isso? Ainda tem ali, mas não tem jeito de chegar lá, não. Aquela que tá com coisa no... Aquela escultura grandona lá tem aproximadamente 1 tonelada. Aquela? Quer se vestir de imigrante? Não? Não, 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 não. Aquela escultura grandona lá, não tem jeito de chegar lá, não tem jeito de chegar lá. Devolveu pra ela logo o livro? Deixa eu ver. 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 Enfim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. Oi. Não, está na praça, não é possível. Olha os seus meninos. Não, está na praça, não é possível. Não, está na praça. 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 Acabou. Ah, que legal. Não, está na praça. Não, está na praça. Não, está na praça. só pode ser pra cá. Só pode ser pra cá. Não, está na praça. não, está na praça. não, está na praça. está na praça. não, 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 está na praça. está aqui, ó. aqui. depois é bem fácil. e finalmente... Olha, Laura, que a cor que a gente volta, agora vamos. Só tem alguns minutos, vem, Laura. Olha nós aqui! Sobe lá, mãe, pra ver. Pai! Pai! Aqui! Vamos sair agora. Vamos sair. Ai, quero ver a gente sair. Eu também quero. Então sai. Chegou o final do labirinto. Vai pra cá. Chimarródromo e carrego de celular. Chimarródromo. Chimarródromo. Aqui, aqui tá aberto. Wi-Fi aberto. Toaletten, é plural de toalete. O plural geralmente se faz com N. Igual Alpen. Seria Alps. Ai, é sanitários. Uma maldição. Ficou bom. Ficou bom. Filmei. As belezas da cidade. Pousada da neve, pousada da neve, linha imperial, jiriti, logradouro vivo. City tour, jardineiro, ecovive, esculturas, parque Pé do da Silêncio. Ah, onde é que tá? Aliás, quilômetros 14. Então, como é que eu passei isso tudo? Se isso aqui tá no sete ou seis, sei lá. Olha lá, o quilômetro. Seis. Gramado, canela. Tá vendo? Você saiu de canela, passou por gramado, aí foi naquela linha toda. É. Mas a gente não passou pelas 15 de novembro, porque eu lembro e não passei, né? Aí tem aquele observatório lá, ó, tá vendo? Ele é o Mirante. É o Mirante, lá, o 20 ou 16, quer dizer, 20, torre de informações turísticas, ué? Isso já é na cidade. Ah, é? Isso é dentro da cidade. E a gente não passou, não.